O mar Mediterrâneo é um dos locais mais sobreexplorados da Terra. Para que possa sobreviver, todos os pescadores têm de cumprir as regras e manter um nível sustentável de capturas. Mas como garantir esse objetivo num mar vasto e atravessado por fronteiras nacionais? A Euronews viajou a bordo do Ocean Sentinel. O navio, gerido pela Agência Europeia de Controlo das Pescas, patrulha as águas internacionais do mar Adriático entre a Itália e a Croácia. Todas as manhãs, o coordenador das operações de controlo reúne-se com a equipa de inspeção. A razão pela qual temos um navio de patrulha da União Europeia é permitir que os países membros coloquem os seus próprios inspectores a bordo. É uma forma de partilhar conhecimentos e boas práticas e procurar uma abordagem unificada nas atividades de inspeção e controlo. A equipe inclui um piloto de drones e dois inspectores de pesca da Croácia. É uma ótima mistura. Trocamos experiências e colaboramos. É crucial porque o Adriático é um mar partilhado. A Euronews assistiu à inspeção de dois barcos de pesca. A equipa contacta os pescadores por rádio para avisá-los de que a embarcação vai ser inspecionada. Pouco depois, a equipa é transportada para os barcos de pesca em pleno mar. As duas embarcações pescam anchovas e sardinhas para os mercados da Alemanha, Itália e Espanha. O capitão, Dario Lachini, diz-se favorável às inspeções. Somos uma empresa familiar e a nossa reputação e o nosso produto são importantes para nós. Somos jovens e pensamos no futuro. Com inspeções regulares como esta, é mais provável que todos sigam as regras, o que deverá conduzir a melhores capturas no futuro. Uma parte complicada do trabalho dos inspectores é passar de um barco em movimento para uma embarcação em alto mar, sobretudo em caso de mau tempo. É mais fácil quando a inspeção corre bem e quando a documentação está em ordem, o que inclui possuir licença de pesca e registro de capturas. Não estamos aqui para reprimir as pessoas, mas como prevenção continua, A maior parte dos pescadores já percebeu a mensagem. Estão abertos às inspeções e, mais importante, pescam de acordo com as regras. Os dois inspectores confirmam que as redes de pesca respeitam as dimensões legais. Neste caso, a inspeção foi bem-sucedida. O capitão do navio de pesca foi muito cooperante e tanto o equipamento como as capturas estavam em conformidade com a regulamentação europeia. Após a inspeção, a equipa regressa ao Ocean Sentinel para fazer o ponto da situação com o Centro Operacional da Agência Europeia de Controlo das Pescas através de videoconferência. Tecnicamente, tratou-se de uma operação marítima polivalente no Adriático, uma ação que tem como objetivo reforçar a colaboração europeia no controle das pescas e em várias tarefas da Guarda Costeira. O objetivo é reforçar os laços entre os Estados-membros, reunir recursos e partilhar conhecimentos. As operações são dirigidas a partir da sede da Agência Europeia de Controlo das Pescas, em Vigo, em Espanha. É um trabalho de equipa realizado com agentes da Agência Europeia de Segurança Marítima e da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira, Frontex. A partilha de dados entre as agências e as autoridades nacionais ajuda a identificar os barcos de pesca que terão mais probabilidades de ter infringido as regras. É impossível inspecionar todas as embarcações, mas os Estados-membros têm um objetivo comum, identificar os riscos associados aos barcos, um trabalho que é feito em conjunto e queremos usar sempre os métodos de controlo mais rentáveis e mais eficientes. Há vários domínios em que as agências podem colaborar. Por exemplo, em caso de derrame de petróleo, há um protocolo que permite limpezas de emergência. As agências partilham recursos. A aeronave da Agência Europeia de Controlo das Pescas sobrevoa a área operacional mais vasta, enquanto os barcos da Frontex vigiam a costa croata. Cada inspeção é apoiada por um drone da Agência Europeia de Segurança Marítima. Normalmente, a embarcação-alvo não reconhece a presença de um drone no ar. É muito silencioso e pode fazer zoom 30 vezes. Por isso, se eles fizerem alguma coisa, por exemplo, se atirarem capturas para o mar, conseguimos apanhá-los através do drone. A Euronews acompanhou a inspeção de um barco de pesca italiano que pratica o arrasto de fundo. Trata-se de um método muito criticado, porque leva à captura não apenas de peixe, mas também de outras criaturas que vivem no fundo do mar, o que destrói a biodiversidade. Com base na partilha de dados, a equipa avalia os riscos e assinala as embarcações prioritárias para os inspectores. No caso do barco italiano, as preocupações foram confirmadas. O barco não possui um registro de capturas atualizado e o sistema de monitorização de navios parece ter sido adulterado. Para piorar a situação, a rede não passa no teste. A malha é demasiado pequena e o fio demasiado grosso. Ou seja, trata-se de um equipamento ilegal. A seguir, há todo um processo de acompanhamento feito pelas autoridades nacionais, que implica chamar o navio de pesca de volta ao porto e aplicar outras medidas. As medidas podem incluir sanções administrativas, confisco das capturas e apreensão dos equipamentos ilegais encontrados a bordo. No ano passado, a Agência Europeia de Controlo das Pescas coordenou 50 mil inspeções e foram detetadas 5 mil infrações. Mas o número de pescadores que cumprem as regras parece estar a aumentar. Há uma consciência crescente da necessidade de cumprir as regras para benefício de todos, principalmente dos próprios pescadores, mas também de todas as comunidades costeiras. Ainda temos trabalho pela frente e é exatamente por isso que estamos aqui. E nós estamos aqui por isso.